E agora nós vamos meditar na Palavra do Senhor. Essa senhora que tinha um flúco de sangue, em Marcos 5, a Palavra diz, Ora havia ali uma mulher que já por doze anos padecia de um flúco de sangue. Ela sofrera muito nas mãos de vários médicos, gastando tudo o que tinha com os médicos. Ela vai ao encontro de Jesus Cristo. Só que ela é uma mulher e ela não pode falar com Jesus Cristo publicamente, porque há dois mil anos atrás uma mulher não falava com o homem publicamente. Mas ela decide, ela toma a decisão, já que não pode falar com ele, contar a sua história, pedir a graça do milagre. Ela determina, se pelo menos eu tocar na sua veste, eu serei curado. Essa mulher tem fé. Ela ainda tem esperança depois de doze anos sofrendo. Já gastou tudo o que tem, não tem mais nada para gastar com essa doença. Então ela sai no meio da multidão, empurrando um e outro, até se aproximar de Jesus Cristo. Porque tocar em Jesus Cristo, pegar em Jesus Cristo, todos queriam fazer isso e muitos conseguiam. Mas ela vai por trás e pega na veste de Jesus Cristo. E quando ela pega na veste de Jesus Cristo, o próprio Senhor começa a gritar, Alguém me tocou! E os discípulos vão dizer para o Senhor como podemos saber se alguém te tocou. Todos estão querendo te tocar. Mas eles sabem o que aconteceu. Porque ele mesmo vai dizer, uma força saiu de mim para essa pessoa. E quem é essa pessoa? E a palavra diz que essa mulher é tremendo, tremendo de medo, mas feliz da vida. Ela diz, sou eu. Ela se apresenta para dizer para todos. Eu sofri durante doze anos com esse fluxo de sangue. Quais perdi a minha vida. Gastei tudo o que eu tinha com os médicos. Eu decidi tocar na veste dele. Eu toquei na sua veste, Senhor, e eu fui curada. E eu estou curada. É isso que ela vai dizer. Ela sente imediatamente que a graça aconteceu, que o milagre chegou e que ela foi curada. Porque ela decidiu a sua cura. Ela decidiu tocar em Jesus Cristo. E o Senhor olha para aquela mulher que com coragem, com determinação, com fé, tocou na sua veste. E ele diz, filha, grande é a tua fé. E a tua fé te salvou. É isso que Jesus diz para ela. Amados irmãos e irmãs. E é isso que o Senhor está dizendo para mim e para você nessa terça-feira. A tua fé vai te salvar. A tua fé, não em lendas, mas a tua fé em Jesus Cristo. A tua fé somente em Jesus Cristo. Porque essa mulher já andou em tantos lugares procurando cura. Mas agora ela encontra em Jesus Cristo. Ela diz, se eu toque nele. E graças a Deus nós tocamos. Todos os dias, em comungar. E entrar naquela fila para receber o corpo do Senhor. O próprio Senhor. Você toca em Jesus Cristo. Quando você comungar, saiba que você está comungando o corpo de Jesus Cristo. E Ele vai tocar em você. Quando você orar, você ora sabendo que você está orando a Jesus Cristo. Filho de Deus vivo. Que com Ele tudo é possível. Amado, determine a sua vitória. Determine a sua cura. Determine a sua libertação. Determine hoje. Bastimeu também determinou. Cego de nascença. Aldiçoado pelo seu pai. Desprezado por todo. Mas ele gritou. Filho de Davi. Tenha misericórdia de mim. E foi curado. O cego de nascença também. E todos aqueles que acreditaram em Jesus Cristo. E todos aqueles que procuraram em Jesus Cristo. E todos aqueles que acreditaram em Jesus Cristo. Não saíram de perto de Jesus Cristo com as mãos vazias. Você também não vai sair. Se aproxime de Jesus Cristo. E receba a graça. Receba a libertação. Receba a cura. Receba a graça do Senhor. E não tenha medo de testemunhar que Jesus Cristo é o teu Senhor. É o teu Redentor. É o teu Salvador. Amados irmãos e irmãs. Agradecendo a Deus por esse programa. Agradecendo a Deus pela tua presença nessa terça-feira na nossa comunidade. Agradecendo a Deus por tudo que Ele realiza na nossa vida sempre. Eu quero orar por você. Nessa terça-feira eu peço a tua cura. Você que está doente. Você que está internado. Você que está angustiado. Você que está sofrendo. Eu oro por você nessa terça-feira. Pedindo ao Senhor que venha te tocar. Que venha te curar. Que venha te abençoar. Que venha te ajudar. Pai amado. No nome poderoso de Jesus Cristo. Eu te peço agora que toque profundamente nessa pessoa que está doente. Nessa pessoa que chegou no fundo desse poço. Eu te peço. Que haja com poder na vida dela. Que ela seja tocada. Curada. Cura as nossas feridas. Cura as nossas feridas. Cura as nossas dores. Cura as nossas doenças. Olhai para a nossa fraqueza nessa terça-feira. Olhai para a nossa dependência. Olhai Senhor para os nossos vícios. Olhai para a nossa situação. Olhai para a nossa miséria. Olhai para a nossa situação. Senhor e venha nos tocar. Venha nos curar. Venha nos abençoar. Venha agir poderosamente na nossa vida. Senhor quantas pessoas tem problema na cabeça. Emocional. Espiritual. Senhor quantas pessoas tem tumores na cabeça. Cura com a tua mão. Cura com a tua graça. Cura com a vossa misericórdia. Senhor quantas pessoas tem problema no coração. Vai curando esse coração Senhor. Vai curando todos os órgãos do nosso corpo Senhor. Vai curando nossos rins. Nosso fígado. Nosso pâncreas. Nosso intestino Senhor. Vai curando agora todos os membros do nosso corpo. Vai curando a nossa pele cancerosa. Vai curando Senhor. Nossos ossos. Senhor vai nos tocando. Vai nos curando. Vai nos abençoando. Vai nos transformando. Vai nos ajudando Senhor. Precisamos da vossa ajuda nessa terça-feira. Arrebenta com toda a corrente da maldição. Da praga. Da miséria. Da feitiçaria. Da bruxaria Senhor. Arrebenta com essa corrente de doenças hereditárias. Você sabe a origem dessas doenças Senhor. Você sabe Senhor Jesus Cristo. Quando começou essa doença na nossa vida. Volta na raiz dessa doença Senhor. Volta lá. E queima a raiz dessa doença. Queima com o teu poder. Com a tua bondade. Com a tua misericórdia. Queima agora. Filho de Deus vivo. Toca com o teu poder imenso. Toca com a tua misericórdia. Toca nessa ferida. Toca nessa dor. Toca nessa tristeza. Nessa depressão. De onde vem essa depressão Senhor. Rejeitamos no teu nome. Renunciamos no teu nome Senhor. Essa depressão. Nessa terça-feira eu te peço. Que pelo teu amor infinito. Pela tua graça infinita. Vá nos tocando. Vá nos curando. Vá nos abençoando. Vá nos transformando. Pela vossa fitalidade. Pela vossa misericórdia. Meu Senhor. E meu Salvador. Eu coloco na tua presença hoje. Porque eu sei que tu és o nosso Deus. Porque eu sei que tu és o Senhor. Porque eu sei que tu és o nosso Salvador. E o nosso Redentor. Eu coloco na vossa presença. Porque eu sei que essa pessoa que está internada Senhor. Que está na UTI. Essa pessoa que está entubada. Com certeza seus familiares estão orando por ela. Seus amigos estão orando. Que é uma corrente de oração por essa pessoa. Eu também me coloco nessa corrente Senhor. Cura. Liberta. Traz de volta Senhor. Traz essa pessoa para junto de nós. Traga para o nosso meio. Senhor você pode. Você é o Deus da vida. O Senhor da vida. Aquele que pode transformar a nossa vida. E nós cremos que nessa terça-feira. O milagre está acontecendo. Que o Senhor está fazendo o milagre. Senhor. Quantas pessoas perdidas. Quantas pessoas que já desistiram da cura Senhor. Quantas pessoas que estão sofrendo. Eu coloco na vossa presença agora. Pedindo a vossa força. A vossa graça. A vossa misericórdia. Pedindo que haja com o poder. Meu Senhor. E meu Deus. Quantas pessoas drogadas Senhor. Entregue ao vício. Da bebida. Das drogas. Senhor. Quantas pessoas dependentes. Que sofrem. Que fazem a família sofrer Senhor. Quantas pessoas Senhor. Que estão hoje no abismo Senhor. Tira. Tira com teu amor de Pai. Liberta com a tua misericórdia. Liberta com a vossa graça. Liberta com o vosso amor profundo. E que a força poderosa do teu Espírito. Esteja agindo na nossa vida. Nessa terça-feira. Queridos irmãos e irmãs. Que o Senhor vos abençoe e vos proteja. Que o Senhor volte o seu olhar para vós. E tenha misericórdia de vós. Que o Senhor volte o seu rosto para vós. E vos dê a paz. Que o Senhor vos abençoe. Com o nome do Pai. Do Filho e do Espírito Santo. Tenhamos um grande dia. Fica com Deus. Caminha com Jesus Cristo. E até amanhã. Se Deus quiser.